Tira uma fantasia! Oh! 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 Ah! Ah! Cara dela! Ah! Você viu o botão? Ué! Ué! Eita! Menina, é... É um negócio sério. Só porque a verdura não tá amassada direito, ela tá comendo várias vezes. Se tivesse com o feijão aqui batido, ela tinha ido de tudo. Nada só do esquisito. Tá bonito, tá bonito. Nada só do esquisito. Tá bonito, tá bonito. Ó, mamãe! Ó, o cachorrinho aqui, ó! Eita! Eita, o cachorrinho.